E está chegando a premiação onde os próprios atores escolhem seus favoritos, o SEG Awards 2016. Obrigado. Obrigado. Grandes elementos do cinema e da TV se unem para premiar as melhores atuações em uma grande festa ao vivo. Muito obrigado por esse honra incrível. SEG Awards 2016. Hoje, ao vivo na PMT e TBS. Obrigado.